Música Líder Nacional Caira Lassanana Guzmão, apoio material, construção, rodearei monumento para saudoso na entolo e ira Bobo Casse. Líder Nacional Caira Lassanana Guzmão, apoio material, construção, rodearei monumento para saudoso na entolo e ira Mata Iratina Riunida Atusia, Senul Resensia. Representante Família Virgilio Oque agradece a Líder Resistencia Lassanana Guzmão e ira Mata Iratina Riunida Atusia, apoio material, construção e ira Mata Iratina Riunida Atusia. Música 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 Eu sou a família Martíras, eu agradeço a vocês. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu vou preparar o dia 22 de outubro para celebrar a sirena de loro. Cairá-la, seu nome Guzmão, orienta a representante família e a querida história quando vai acontecer com a geração de sirena Beleja-Tutã. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras e o grupo de nós. Eu sou a família Martíras. 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 Eu sou a família Martí